A culinária libanesa é muito presente aqui no Brasil E também sua mãe fez muito bem esta culinária Você gosta? Adoro, adoro Ela faz, quando tem comida libanesa em casa, a gente gosta Eu gosto muito do kiwi de peixe Pra mim é o melhor prato que tem Agora, minhas avós, eu sinto saudade delas Não só delas, como da comida delas também E continuar a deixar nossa cultura aqui presente no Brasil A sociedade maronita hoje é uma sociedade bem forte e bem presente E temos também a possibilidade para deixar essa sociedade dentro da sociedade brasileira Como fazer também, não só deixar a sociedade dentro da comunidade maronita Mas, no contrário, abrir Sim, hoje eu acho que a gente, a intenção é juntar a comunidade Mas também expandir a nossa cultura pra fora da comunidade Eu acho que a gente agora, estamos começando aí a gestão Mas a gente pretende fazer almoços pra falar da culinária Mostrar e convidamos a todos Não só os maronitas Mas quem quiser participar vai estar sempre bem-vindo Eu acho que a gente podia deixar o telefone da maronita Pra quem quiser entrar em contato Mas a ideia é essa, é interagir com todas as comunidades E a sociedade em São Paulo Falar de São Paulo, não só da cidade de São Paulo Mas do estado de São Paulo Como você vai fazer para deixar a presença desta sociedade maronita de São Paulo No estado de São Paulo Já estamos começando o trabalho Eu acho que já temos feito contato com maronitas de diversas cidades Nós estamos precisando de colaboradores Pra difundir a cultura E também na questão da benemerência A sociedade, ela tem como meta O serviço beneficente Então é isso que a gente precisa da ajuda de todos Pra gente poder fazer um trabalho bonito Eu acho que em todos os municípios do estado de São Paulo É difícil a gente, em algum que não existe um descendente de libanês E muitas vezes um maronita Então é essa comunidade que a gente precisa Que esteja juntas pra gente poder fazer um trabalho bonito Com o objetivo que a gente quer Tem sociedade maronita também fora de São Paulo Eu conheço em Goiânia Por isso é bom também De pedir das pessoas que tem vontade Que estão ouvindo, assistindo ao programa Memórias do Líbano De ligar as sociedades maronitas juntos E ter a sociedade maronita de São Paulo Como mãe das sociedades todas Por isso as pessoas que você encontra No município de São Paulo Se tiver pessoas com vontade para colaborar E ficar presente como responsável No seu município Isso é importante E eu conto com a ajuda do senhor, Dom Edgar Também que você conhece muita gente E na sua também campanha Se poder também, antes de encerrar Dar para as pessoas também Uma mensagem final Sobre o seu trabalho dentro da sociedade Hoje a gente, além da sociedade maronita A gente preside um instituto Que chama Instituto Ricardo Isar Que é uma homenagem que a gente fez ao meu pai Que trata de questões ambientais E a questão da ética A gente tenta difundir o conceito de ética Não só ética na política Como ética concorrencial E também trabalhamos com a questão ambiental A gente faz educação ambiental Nas escolas municipais do interior de São Paulo Temos um projeto que chama Amigos do Planeta Que a gente usa as crianças para plantarem mudas Com sementinhas Que vão ser plantadas agora no dia das árvores Dia 21 de setembro E tratamos também do plano municipal de sustentabilidade Que é algo mais complexo Que são umas parcerias que nós fizemos com alguns institutos Para ajudar os municípios a gerir melhor A questão do desenvolvimento econômico sustentável E gerir melhor também o município Para daqui a 100 anos Com projetos viáveis Ricardo Antes de encerrar Nós temos também Sempre no programa Memórias do Líbano Um momento linguístico Para ensinar as pessoas Palavras em árabe Você conhece um pouco? Algumas Eu penso mais palavrão Para ensinar aqui no programa Memórias do Líbano Pode dar para nós o que você conhece? Uma palavra boa? Uma palavra que eu acho muito boa É buza Que a gente quando ia lá para o Líbano Sempre pedia buza miski Que é sorvete de miski Eu acho que foi a palavra que eu aprendi mais Porque era o que eu mais comia lá no Líbano Dentro desta culinária e cultura Sorvete Significa Búza Tá bom? Uma palavra Badi Búza Eu quero sorvete Badi Búza Quero sorvete Tá muito quente Eu quero sorvete Badi Búza Muito obrigado Ricardo Deus abençoe seu trabalho E que seja São Maron Com você Nesse ano de São Maron Ano jubilar Que nós festejamos Dentro da nossa igreja Que Esteja com você Obrigado D. Edgar Esse foi um ponto importante que você tocou Eu tive a felicidade de estar Tomando posse da sociedade No ano do jubileu Isso deixa a gente muito contente Quem sabe é uma benção para a gente Amém E para encerrar agora Cada semana Cada quinta-feira Às 20 horas Temos encontro com você Memórias do Líbano Não perca esta oportunidade E nesse jubilar de São Maron Vai acontecer muitas milagres Vai ter muitas bençãos E que Deus esteja com você Pela intercessão de São Maron E todos os santos Amém Tchau 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 Tchau